Bom, agora uma história com um final feliz que vem do Rio de Janeiro. Um varredor de rua emocionou muita gente ao encontrar 700 reais e devolver para a dona. Isso nem deveria ser notícia, né, Nascimento? Mas infelizmente é notícia, sim. Ela é uma aposentada e esse dinheiro contado estava reservado para pagar o aluguel de uma casa de uma filha doente. Um reencontro emocionado depois de um baita sufoco. Na última terça-feira, a dona Maria Eli saiu da casa dela para pagar o aluguel da filha aqui perto, mas no caminho acabou perdendo o dinheiro. Quando ela percebeu, veio aquele desespero, não é não, dona Maria Eli? Com certeza, fiquei muito desesperada mesmo, eu achei que não ia, nem nunca achasse o dinheiro. Eram 700 reais, quase metade do que ela recebe de aposentadoria e dos serviços como faxineira. A idosa, de 72 anos, chegou a ver o gari recolhendo o lixo da rua. Só tinha um senhor aqui, ela subiu, desceu, não vi, só vê ela entrando dentro de casa, só pode ser dela. E era, dona Maria Eli mal podia acreditar. Aquela manhã todinha eu chorei, todo lugar que eu ia, como lembrava, eu chorava, mas chorava de alegria. O pacotinho de dinheiro não tinha nome, nem nada. Para muitos poderia ser uma tentação. A atitude dele foi estar de parabéns. Parabéns que vieram também das redes sociais. Surpresa nenhuma para a mulher do Leandro, que ganha pouco mais de um salário mínimo como o gari, tem duas filhas e paga aluguel. Isso aí não devia ser uma atitude rara, né? Devia ser uma atitude comum. O valor de devolver é melhor do que de achar. Você achou uma pessoa que estava triste e ficou alegre. É gratificante demais porque teu coração estava talinho. O valor de devolver é melhor do que a mulher 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 do